Olá, eu sou Nayara Ellen, terapeuta quântica, e eu vou explicar para você o que é a terapia quântica. A terapia quântica é uma terapia muito profunda, porque ela trata traumas a nível inconsciente. A mente humana possui duas camadas, a camada da mente consciente e a camada da mente inconsciente, que é um lugar profundo da nossa mente onde nós não temos acesso conscientemente. E a terapia quântica trata diretamente da mente inconsciente, tratando traumas e bloqueios que muitas vezes foram gerados na nossa infância. Nós levamos em consideração que tudo que nos aconteceu, desde a barriga da nossa mãe até os 14 anos de idade, forma o que chamamos de programação mental. E essa programação mental é responsável pelos resultados que você tem hoje na tua vida adulta. Todos os traumas, bloqueios e situações que te aconteceram na tua infância e na tua adolescência são responsáveis pelos resultados que você tem na tua vida hoje. Então, a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, até mesmo os vícios, eles não nascem do dia para a noite, eles nascem na nossa infância por coisas que passamos lá. Então, uma criança que teve problemas com pais, ou tiver um assalto desses pais presentes nas suas vidas, vão ter resultados negativos na sua vida adulta. E a nossa terapia, a terapia quântica, trata profundamente esses traumas, reprogramando a tua mente e trazendo para você uma nova versão. Você consegue melhorar de ansiedade, de depressão. Nós temos resultados incríveis aqui em consultório. E eu convido você a passar por essa linda transformação. Eu sou Nayara Ellen e as minhas técnicas transformam vidas.